Música O tema dessa edição do Café Acadêmico foi diversidade cultural. Durante o encontro, os alunos puderam mostrar as atividades desenvolvidas ao longo do curso. Com base no aprendizado delas de primeiro e segundo semestre, que são disciplinas genéricas, com base na administração, elas conseguem propor uma melhoria para essas empresas. E os empresários vêm aqui hoje receber esses projetos. Esse semestre, as alunas, além de organizar o cerimonial, ainda convidaram uma musicista de Moçambique para proferir uma palestra aos convidados. Gostei muito porque eu achei que estava todo mundo interagido. As meninas, eu acho que aproveitaram muito bem o curso, porque, pelo que eu ouvi, além de elas terem gostado muito de ter participado, elas já têm alguns projetos de futuro e eu acho que isso é muito interessante. Não é nada que você esteja fazendo para ficar na gaveta, é porque já é um projeto que estão levando para a vida. Eu gostei muito, foi um trabalho muito bem feito. Convidar, organizar e recepcionar os convidados foram um dos trabalhos desenvolvidos por essa turma. Quem participou destaca a importância da atividade. Não é fácil montar um evento como este, você tem que se dedicar, tem que colocar toda a sua criatividade para conseguir o patrocínio, para conseguir unir as alunas, para montar o roteiro. Não foi uma coisa fácil, foi uma coisa difícil linkar as alunas do EAD com o curso presencial, mas conseguimos e deu tudo certo. Tudo que nós pensamos em trazer, nós conseguimos para a realização do evento. E o objetivo foi cumprido, foi a apresentação do nosso trabalho para os empresários, nossa conclusão de curso, então o balanço foi ótimo, proveitoso e finalizado. Faz parte do projeto também a prestação de serviço social em alguma ONG. Esse semestre, as alunas escolheram a APOE. Ser uma ONG escolhida, isso para nós nos causa um prazer muito grande, porque nós trazemos o aluno para dentro da instituição, para tomar conhecimento dessa parceria, empresa, sociedade e organização não governamental. Aplausos Obrigado.